Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente está aqui com a moto de quem? Dele, do meninão youtuber aí, Miguel Lopes, mas quem conhece já sabe aí, já conhece a história da motinha dele aí no canal dele, pra quem acompanha aí os inscritos dele né, então está aqui a motinha dele e a gente vai desmontar o motor agora e a gente vai falar um pouco sobre o projeto e mostrar pra vocês como que está o motor dele ali por dentro né, então vamos desmontar, analisar e estudar e comentar e ver o que a gente vai montar nesse motor, beleza? Acompanha o vídeo aí, a gente fica até o final. Aí rapaziada, os caras já arrancou o motor do quadro do trem, mano já desmontaram o cara, eu dei uma viajadinha ali rapaziada, cheguei agora aqui ó, ó, os caras já dependem, ô calma aí, cadê a carcaça do motor? Mano, o cara está com a carcaça, cadê a carcaça do motor fio? Tu é doido homem? Carcaça? Ô louco, já está abrindo? Ô louco, mano, acabei de chegar de viagem rapaziada, olha aí o bagulho, mano, se eu não volto pra oficina hoje, ia perder a gravação, hein? Você viu Miguel, aqui os caras, rapaz, a gente está com, rapaz, a gente está com os dois motores pra abrir carcaça aqui, já abriu de todos, ó, A gente está com um twistão aqui, ó, vai montar um pistão 90, ó, ó, a carcaça ali a gente já está pronta pra abrir também já, hein? Olha aí, olha aí Miguel, seu motorzinho pra onde está indo, fiote, olha aí, ó, ó, você foi deixar na mão os caras mais loucos que existem na face da terra, ó. Ô Miguel, ô Miguel, você viu o seu motor que estiver rápido, você vai acabar com ela. Olha aí Miguel, você nunca viu isso na sua vida, fiote, olha aqui a carcacinha do seu motor aqui, o que está acontecendo com ela, ó. Rapaz, pra quanto que abriu aí, Cauê? Ah, uns par, hein? Rapaz, estava com bucha aí? Bucha? Ah, está com bucha? Ô, tem bucha, tem. Nossa, tem bucha? Tem mais bucha nesse motor do que na minha vida. Ó, louco. Cheio de bucha, mano. Nossa, tem mais bucha. E aqui a gente vai ter que soldar tudo de novo, né? Nossa. A gente vai reforçar já, fazer um bolo top, né? A gente vai tampar, vai arrancar todas essas buchas aqui, ó, está vendo? Tudo com buchona. Ó, essa daqui não dá nem pra ver onde que ela está, mas essa daqui, ó, está pra cima, essa daqui está meio foló, essa daqui já está estourada. Ô, Cauê, mas eu fiz um desafio lá, pra quem acertasse a cilindrada, eu ia dar uma camiseta. Teve um cara, chegou perto, ele errou por um, mano. Mas eu vou ter uma analisada. Ô, o Duque já está com quase uns dois mil comentários já, mano. Quase dois mil comentários, não consigo mais olhar, mas eu, mais ou menos lá, eu procurei lá. Deu setenta e seis. Quanto que abriu a carcaça aí? Hã? Aí, ó, filma aí, ó, pra que metro aí? Deu setenta e cinco ponto seis. É. Camisa. Camisão. A gente vai revelar a cilindrada agora ou não? Ou nesse vídeo ou no próximo vídeo? Acho que é bom tirar a cilindrada, porque tem que jatear as peças que tem ainda, tudo feio. Não, já vai ter uma dica já. Outro jateado já, as peças. Não, aham, então tem um cilindro aí, vamos mostrar, mostrar o cilindro. Mostra o cilindro, hein? Ó, aqui, ó. Não, vamos revelar o que vai ser sem mostrar a cilindrada, galera, ó. É, vai ser um motor com parte de cima de estrada. Isso, parte de cima OHC. Vai ser parte de cima de estrada, rapaziada. Aqui já tem uma camisa já de XT 225. XT 225. Tá, ela tem, é, o pessoal com um bom entendedor já vai descobrir já a cilindrada que vai ser. É, ó. É setenta e cinco ponto quatro, né? Senta e cinco ponto quatro. Ó, filézinho, aqui já tem setenta e cinco ponto oito, já. Senta e cinco ponto oito. Senta e cinco ponto oito, já aqui. Ó, tá filézinho, já. Filé, aqui a carcaça já tá pronta. É o cilindro de estrada. Cilindro de estrada. Que a gente vai abrir, vai tirar essa camisa aqui e vai prensar essa. Vai ter o cilindro de CRF ali, mano. Então, só que daí vai ficar muito altão, né, mano? Você já tá lá. A gente tem que cortar uma flange aqui, ó, e soldar ela aqui embaixo, né? É, a gente vai ter que soldar, é, pra pegar... Se não é pegar o de CRF lá, vai ficar cinco pontos. É, não, mas vai fazer o de estrada mesmo, né? A gente vai pegar um cilindro aqui de vareta. Cortar aqui. A gente vai cortar aqui, ó. Isso. Tudo, vai abrir ele também, vai... Vai ser o mesmo trampo que a gente fez lá do Mike. A diferença é que esse não precisa... A carcaça vai adaptar o cilindro. Isso, a gente não precisa adaptar a carcaça, não precisa deslocar o prisioneiro nem nada. É, vai continuar a mesma furação. Vai continuar a mesma furação aí, rapaziada, ó. Vai continuar esfregando. É, então a gente vai fazer esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Cortando aqui o cilindro. Debaixo do cilindro de estrada aqui, que ela é assim, ó. A furação é igual. Essa furação aqui é igual. Esses quadros aqui é igual. É, então vai ficar... Essa parte aqui vai ficar desse jeito aqui, ó. Isso. A flange. E... O cilindro de estrada vai ter esse desenho aqui agora. É, vai ser esse desenho aí, rapaziada. Então... Esse pedaço aqui. É, cabeçote também. A gente vai usar o cabeçote da estrada. Cabeçote de estrada. Vai ser a parte de cima inteira aí da estrada. Motorizou o HC. De vareta pra OHC. Certo? É... Não vou revelar a cilindrada agora, porque eu quero mostrar o cabeçote. Quero mostrar depois o pistão, que o pistão ainda não... A gente tá saindo o estoque. Não chegou o pistão ainda. E o virabrequim. E o virabrequim também não chegou. Então... É... Mas infelizmente aí, é... Ninguém acertou. Eu vou dar uma analisada depois pra ver se alguém acertou lá. Mas depois que eu soltar esse vídeo aqui, já não tá mais valendo a posse. Então... Se alguém acertou... Mas teve um que quase acertou. Não, se ninguém mais chegou perto. E aqui lá foi o mais perto. Ele errou por um. Ele errou por um, cara. Ele errou por um. Ele colocou o três e era o dois, mano. Errou por um. É, não. Mas tem vários lá que tem. É, tem... Ele errou... Ele errou o final. O final era dois. Ele... Ele colocou três. Ele errou pro... No finalzinho. Então... É... Esse é o motor do Miguel. Vai ser o motor vareta com parte de cima OHC. É... Nesse vinilha vai mostrar... Vai mostrar soldando? Uma... Olha, já vai ficar muito comprido o vídeo já. Só pra galera ter uma noção aqui mesmo. A presença aqui foi só pra... Um vídeo de apresentação mesmo, viu rapaziada? A gente trouxe vídeo só. Na pré-montagem dá pra mostrar lá. É, na pré-montagem não. Aí quando eu for fazer a pré-montagem do motor... Eu já vou começar já na parte da solda ali cortando, soldando... Mostrar porque aqui a gente faz e mostra. Quando quebra a gente também traz e mostra a bagaceira. Que aqui a gente gosta de ver a verdade. Ó, a gente... Você fez outra bailarina aqui, né? Não ficou melhor essa? Vixe, ficou uma barra. É que a outra era muito grande, né? Então ela não entra nesses motorzinhos pequenininhos aqui. É, a outra ela pega embaixo. E a parte da solda aqui a gente não vai mostrar. Depois você só volta com o bagulho pronto. Que tem que soldar aqui também, ó. É, eu vou fazer já ele mais deslocado um pouco. Porque também aqui já tá bem esfregando. Já tá esfregando bastante. Então eu vou... Não compensa você abrir mais um pouquinho? Ah, mas vai estourar o... Ah, já estourou aqui a lubrificação, né? Já vai ter que soldar. Ah, já estourou foi tudo já. Não compensa você abrir mais um pouquinho aqui pra... Não, então aqui agora eu vou só escariar ele. Vou escariar ele aqui, ó. Com a pedrinha aqui, né? Arrancar essas buchas, velho. Vou escariar ele. Aí você vai abrir o buraco, né? Vai abrir mais um buracão e tampar de solda e fazer a furação. É, pode ficar bem... Tô resumindo. Nunca mais sobe esse prisioneiro. Nunca mais. Não sobe, né? Posso que eu não fizer, meu. Porque já subiu aqui. É. É, rapaziada. Então... É, o motorzinho do Miguel tava só... Vai ser o motorzinho da gasolina. Vai ser o motorzinho da gasolina. A gente vai colocar um cabradorzinho aí ou de estrada ou de twister. Então vai ter um de estradinha ali filé, mano. Ah, de twister pra ele. Ah, eu já prefiro de estrada pra esse motorzinho. Você prefere? Pra andar na gasolininha. Olha lá, tem um cara doido lá atrás lá. O que aconteceu aí? Rapaziada. Então é isso. É, esse vai ser o motor do Miguel aí. Um motor de não vou revelar a cilindrada agora. É, tentem adivinhar a cilindrada do motor. A gente já passou bastante dicas, mas só que infelizmente aí a camiseta ninguém ganhou. Não, se ninguém acertar, aí ele dá uma camiseta pro cara lá. O cara que chegou por um lá. Por um? É. Eu vou analisar mais o que eu tenho. Tem duas mil mensagens lá, mano. Dois mil. Não, chega aí em casa e eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Se achar, se alguém souber aí. Alguém comentou lá mais ou menos. Mas ainda não revelei a cilindrada, né? Vou deixar pro próximo vídeo aí. Dá pra fazer a pré-montagem. A gente já traz o vira-brequim. Já traz, se for pino cursado, não sei se a gente já for pino cursado ou não. Então é isso aí, rapaziada. Vamos falando por aqui. Esse é o motorzinho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.